Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é domingo, segundo domingo de maio, celebramos o Dia das Mães. Parabéns, mamãe, por esse seu dia. Parabéns a você que aceitou esse desafio, aceitou essa vocação, esse chamado de Deus. Nós, como filhos, devemos ser gratos eternamente pelas nossas mães. Mães que lutam, mães que se esforçam, mães que são muitas vezes estas companheiras, confidentes, estas que guardam os segredos da nossa vida, estas que são nossas amigas, estas que nos ensinam o verdadeiro amor. Por isso a palavra mãe é tão singular. Nós não conseguimos uma rima para a palavra mãe, porque a palavra mãe é única. E você, mãe, eu quero agradecer. Agradecer porque quando nós pensamos nos filhos, quando nós planejamos uma vida com os filhos, a gente pensa nos filhos ideais, aqueles que vão nos dar alegria, felicidade, sei lá, nos fazer sorrir. E muitas vezes nós, filhos, fazemos vocês chorarem. Por isso, perdão mãe. Perdão porque muitas vezes nós fizemos vocês chorarem. Não foi a nossa intenção. Às vezes nós nos deixamos, sei lá, levar pelas situações. Às vezes falamos de uma forma impulsiva. Mas saiba que lá, no íntimo, no nosso coração, está o verdadeiro amor que nós sentimos por vocês. Então, parabéns a você mãe, a você que aceitou esse desafio, a você que ouviu o chamado de Deus e disse, Aqui estou, Senhor. Faça-se conforme a tua palavra. Faça-se conforme a tua vontade. Vamos viver juntos esse domingo. Celebre com as mães. Agora estamos um pouco distantes, né, um dos outros. Mas não deixe de ligar para a sua mãe. Não deixe de conversar com ela, felicitar por esse grande dia. Tá legal? Então vamos oferecer, inclusive, na oração de hoje, a meditação do Evangelho a todas as nossas mães. O Evangelho de hoje, nesse domingo, dia das mães, é retirado de João, capítulo 14, versículos 1 ao 12. O texto diz assim. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai, senão por mim. Se conhecesses, conhecerias. Se me conhecesses, conhecerias também o meu pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o pai. Isso nos basta. Jesus respondeu, Filipe. Há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me viu, tem visto o pai. Não acreditas que eu estou no pai e que o pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. É o pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Crede-me, eu estou no pai e o pai está em mim. Crede ao menos por causa destas obras. Em verdade, em verdade vos digo. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, este texto, há pouco nós meditamos, mas a importância dele para este dia tão específico, este dia das mães, e aprofundar este texto em oração, vai fazer com que o nosso coração se ajuste nesta dinâmica do Cristo. Jesus que parte, eu vou para o Pai. Muitas e muitas vezes, quando nós somos pequenos, nós fazemos a mesma coisa. Um dia é o nosso porto seguro, o colo dos nossos pais. E hoje, dizemos, o colo da nossa mãe. Eu vou para o colo da minha mãe. Eu vou para o meu porto seguro. O lugar onde eu encontro o amor, onde eu encontro esperança, onde eu encontro carinho. Ali, eu me sinto bem. Feliz és tu filho, que encontra esse carinho na sua mãe. E é interessante aquilo que o texto nos ensina, porque Jesus mostra que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas aquilo que vai acontecer pelo caminho, Jesus deixa que cada um viva a sua história. Jesus não formata os seus discípulos. Para ser meu discípulo, tem que ser assim, 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 esse perfil, essas forças, essas capacidades. Não. Jesus nos deixa livres para trilhar o nosso caminho. Com as nossas fraquezas, com as nossas virtudes, com os nossos dons. E nós vamos trilhando o caminho com os olhos em Jesus. Porém, cada um trilhando o seu caminho na particularidade da sua vida. A minha vida e o meu seguimento de Jesus não é idêntico ao seu. Mas o nosso ponto de referência, onde nós queremos chegar, é o mesmo. Por isso, não fique fazendo comparativos da sua vida com a vida de outro, da sua mãe com outra mãe. Não compare ninguém com ninguém. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminho. Um dia, vamos nos reencontrar ou encontrar lá naquele mesmo ponto de referência. Jesus Cristo, na eternidade. Por isso, que cada um possa viver a sua vida com muito amor, com muita paz. Que nós possamos ter esperança. Que agora, saindo desse momento delicado que nós estamos enfrentando, que nós possamos sair mais fortes, mais determinados, valorizando sempre mais a vida. Hoje, mamães, parabéns pelo seu dia. Viva com intensidade com os seus filhos. Viva, de fato, esse momento. Que é um momento único. Agradeça a Deus por você ter os seus filhos. Não despreze ninguém. Olhe para todos como seres individuais. Cada um também com a sua história. Cada um com os seus dons e suas virtudes. Em cada coração existe um valor especial. Obrigado, mãe, por nos entender. Obrigado por nos orientar. E também nos mostrar o caminho para chegar até Jesus. Feliz dia das mães. Evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.